Benfica hoje que jogou em casa do Casa Pia portanto o Benfica que arranca aqui uma vitória forasteira pela margem mínima de 1-0 a autoria do golo foi por Artur Cabral que salta do banco a entrar e a substituir Marcos Leonardo Benfica que consegue aqui 3 pontos antes do jogo do Sporting Sporting que já acabou e venceu por 6 bolas a 1 e depois do jogo do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Vizela Futebol Clube do Porto que ganhou por 4 bolas a 1 Benfica que então vence a equipa do Casa Pia por 1-0 em que depois daqueles problemas relacionados com Koxu o médio turco depois de ter dado aquela entrevista foi afastado da convocatória e do jogo desta noite frente ao Casa Pia o próprio Roger Schmidt também acho que foi ler a entrevista porque não tinha conhecimento e depois tomou tomaram-se as decisões de Koxu ser afastado menos um jogador a contar nesta convocatória para a equipa do Benfica e a ver vamos o que é que se irá passar com o turco Koxu nos próximos dias a equipa do Benfica vem com Trubino na baliza com um quarteto defensivo com Bá na direita com Oshnas na esquerda António Silva e Altamendi dupla de centrais com uma dupla de meio campo Florentino e João Neves portanto Roger Schmidt vem outra vez com Florentino e no meu entendimento muito bem à frente uma linha 3 em que João Mário está de regresso ao 11 do Benfica acompanhado com Rafa no meio e Di Maria à direita Marcos Leonardo é o ponta-de-lança do Benfica que vem para mais um jogo a ser titular o jovem jogador brasileiro que acabou por sair ao minuto 58 desta vez não foi ao intervalo mas foi ao minuto 58 por parte da equipa do Casa Pia Gonçalo Santos traz então uma linha de 5 em que os centrais com Tchamba, Varela e Zolotides na baliza Ricardo Batista meio campo a dois com Telasco e Neto depois na esquerda Lelo na direita La Razabal e na frente Pablo Roberto número 80 um bom jogador, muito bom jogador este Pablo Roberto na esquerda Felipe Cardoso no corredor central e Nuno Moreira mais à direita este Nuno Moreira se bem que me lembro foi jogador da equipa do Vizela é um bom jogador também jogador tecnicamente muito interessante numa equipa que não creio que tenha criada muitas dificuldades à equipa do Benfica e eu tenho vindo a ser um crítico sobre a forma de jogar deste Benfica independentemente dos resultados o Benfica é uma equipa que ainda está nas três frentes Taça de Portugal, Campeonato e Liga Europa o Benfica que mesmo frente ao Rangers que acabou por passar a eliminatória eu fui crítico desta equipa e possuo já uma imagem de ser um crítico muito acérrimo desta equipa do Benfica o que não é verdade serei crítico do futebol do Porto, do Sporting, do Braga do Moreirense e do Oroca e de qualquer equipa que eu acho que jogue mal mas no jogo 2 eu tenho uma opinião contrária e eu sou uma pessoa que vou observando a relação da equipa e entre os setores momento com bola, momento sem bola transição ofensiva, transição defensiva e eu vou muito contra a corrente hoje não é uma questão de ser do contra é uma questão de olhar para o jogo e ver aquilo que a equipa me dá tendo em vista a tal sustentabilidade para o que vem da restante temporada numa primeira parte que eu acho que o Benfica manteve uma imagem da segunda e aquilo que foi prejudicando este Benfica é depois a forma de como decide no último terço é uma equipa que com linhas subidas e hoje o Benfica, curiosamente que eu era muito crítico nesta equipa que era a recuperação da bola em fases mais adiantadas em que o Benfica não conseguia fazer isso e o adversário saía sempre através dessas linhas de pressão e hoje o Benfica esteve muito bem ou seja, com o Florentino e o João Neves no meio campo o próprio Bá e o próprio Oshnas a reduzir esse espaço se vocês repararem hoje o Benfica frente ao Casa Pia aumentou essa porcentagem de roubo de bola dentro do meio campo do adversário e era um Benfica que dentro da organização defensiva creio que o Benfica fez um excelente jogo o que é que faltou este Benfica? faltou muito no último terço na zona das decisões muitas vezes o Benfica não conseguiu manter esse discernimento para que pudesse chegar ao golo o Benfica tentou por todas as situações ou através do cruzamento pelo chão mais recuado ou em força como também procura do espaço e entre setores isto porquê? eu hoje não trago o quadro tático mas é muito fácil esta explicação quando a bola estava no meio campo do Benfica o Pablo Roberto o Filipe Cardoso e o Nuno Moreira subiam a linha 3 o que soltava um grande espaço nas laterais e entre o Neto e depois a largura da equipa ou do meio campo da equipa do Casa Pia ou seja os três da frente atrás com dois homens a largura era muito difícil porque o Casa Pia mantinha uma linha de 5 e era nestes espaços mais laterais tanto o Di Maria como o João Mário teriam que aparecer ou então o próprio Rafa o Rafa que é um jogador que não se dá muito bem em termos de ataque posicional porque o Rafa é um jogador de contra-ataque de espaço e de muita bola na profundidade o próprio Rafa hoje nessa procura do espaço acredito que esteve muito bem e creio que e este Benfica e a mobilidade que trouxe dentro do meio campo do Casa Pia também esteve muito bem à exceção como eu disse do último terço o Benfica sem bola algumas coisas a corrigir até porque a relação intersetorial por parte do Casa Pia estamos a falar de Pablo Roberto e o Lelo principalmente na primeira parte quando o Lelo soa pelo corredor e o Pablo está dentro o Di Maria nunca fecha o corredor é praticamente quase impossível o Di Maria fechar o corredor onde soltava um dos médios ora Florentino ora Joneves a depender do lado onde estava o médio e deste lado também do lado contrário até porque João Mário hoje sem bola na minha ótica esteve mal naquilo que é o auxílio ao Osnace no corredor mais à direita apesar que Larrasabal não tem a mesma condição técnica e tática por exemplo do Lelo no lado esquerdo mantendo a relação intersetorial entre o Nuno Moreira e o Larrasabal criando algumas dificuldades ao Osnace sendo um dos médios também a fechar esse corredor e este Benfica e neste jogo eu estou-me a lembrar da última exibição que eu teci alguns elogios à equipa de Roger Schmidt foi no jogo do Benfica em casa frente ao Gil Vicente a partir daí quando eu pensava que este Benfica teria encontrado uma chave mágica para o jogo ser mais sustentado desde o último jogo frente ao Gil Vicente em casa que este Benfica tem sido uma equipa em que eu sou bastante crítico e hoje não hoje não contrariamente à opinião da esmagadora maioria dos Benficistas eu não vi esse jogo mal porque não é preciso o Benfica ganhar por 3 ou por 4 para tu dares uma nota positiva àquilo que a equipa faz dentro de campo e hoje o Benfica apenas ganhou por 1-0 mas em tudo aquilo que foi fazendo e aqui avaliamos os 4 momentos do jogo tanto as duas organizações e as duas transições eu acho que o Benfica esteve muito bem só que há aqui outra coisa que está em cima da mesa que é aquilo que eu tenho vindo a falar a qualidade individual do Benfica em relação às outras equipas em que num momento ou no outro a capacidade individual acaba sempre por vir ao de cima e o Benfica acaba por ganhar jogos no nosso campeonato contra equipas teoricamente mais fracas do que o Benfica e isso aconteceu isso aconteceu até porque o Benfica faz a substituição do Leonardo o Marcos Leonardo por Arturo Cabral e é o Arturo Cabral que desenvolve uma ação individual e que coloca a bola dentro da baliza outra coisa a realçar quando o o Casa Pia defende com uma linha de 5 e se o Casa Pia no meio campo do Benfica sobe os 3 mantém os 2 médios e faz uma linha de 5 já o Casa Pia dentro do meio campo faz a linha de 5 joga com 4 e apenas fica com o ponta de lança porquê? porque o Pablo Roberto e o Nuno Moreira deixem e nesta perspectiva eu tinha falado na primeira parte que o David Neres eu aqui também sou algo suspeito até porque é dos jogadores que eu mais gosto do Benfica é o David Neres e tinha dito que o Benfica precisava mais de David Neres do que João Mário a jogar naquela posição e foi aí que Roger Schmidt acabou por fazer uma substituição que eu já estava à espera ao tirar o Florentino que já tinha cartão amarelo coloca o João Mário no corredor central e solta o Neres na esquerda e acredito que a partir daí o Benfica também melhorou um pouco aquilo que era a chegada ao último terço que veio melhorar mas que num lance individual acabou então por marcar o golo o Arturo Cabral outra coisa positiva e vocês sabem que quando eu gosto elogio e quando eu não gosto critico foi a leitura de Roger Schmidt um olhar sobre o treino e não um olhar sobre adepto foi na altura que o Casapia o Gonçalo Santos colocou o Fernando Andrade ex-jogador do Porto o ponta de lança e abdicou do Varela de um central o Casapia passa a jogar num 4-4-2 e Roger Schmidt esteve muito bem e aqui há que tirar o chapéu na leitura de jogo nem sempre ele tem essa leitura e há que tirar o chapéu e ele tira o Bá e mete o Tomás Araújo certamente que as indicações são para não subir fica uma linha 3 um 3 para dois avançados do Casapia era preciso fechar ali o setor mais defensivo porque o Benfica tinha apenas uma margem mínima de 1-0 num momento bastante crítico que foram os últimos minutos mais os descontos e então uma leitura de treino de análise de tirar o chapéu teve muito bem Roger Schmidt agora há aqui uma coisa que é o resultado e o adepto olha muito para o resultado e o resultado sendo curto eu acho que suscita muitas dúvidas como também suscita muitas dúvidas a titularidade por exemplo de João Mário a titularidade de Marcos Leonardo em detrimento do Arturo Cabral o porquê de carreiras também não estar no 11 e aqui muitas dúvidas à volta desta equipa mas naquilo que o Benfica fez hoje e avaliando os quatro momentos de jogo organização defensiva transição defensiva muito bem o Benfica no roubo de bolas mais adiantadas naquilo que foi a transição ofensiva na ligação para o ataque e na sua organização ofensiva que foi claramente em muitas situações um ataque posicional o Benfica teve bem e eu creio que se o Benfica no último terço do terreno conseguisse muitas vezes limar algumas situações logicamente que o resultado era o outro e o Benfica também foi obrigando a que os três centrais do Casapé excelentes centrais parados e quando digo parados tem a ver com Zolotich com Varela e com Tchamba são centrais parados são os melhores do mundo porque em termos posicionais acabavam sempre por tirar a bola dentro da sua área mas eu creio que esse detalhe e essa definição do último terço faz toda a diferença para que o resultado seja curto por uma bola a zero mas em tudo aquilo que o Benfica fez foi ao encontro daquilo que eu procuro nas minhas equipas portanto o Benfica hoje apenas venceu por um zero mas eu creio que esta sustentabilidade que muitas vezes um treinador procura hoje eu acho que Roger Schmidt conseguiu encontrar acresce-me aqui uma dúvida que é a gestão de balneário a gestão de jogadores e perceber que esta pausa para as seleções nacionais ou vai ajudar o Benfica ou vai tornar outra vez um Benfica péssimo nas transições defensivas péssimo no roubo de bolas adiantadas péssimo muitas vezes na sua transição ofensiva mas creio que hoje o resultado acaba por ficar curto mas creio que foi um Benfica muito mais controlado o Benfica que foi gerindo o jogo da forma como quis e pecou na finalização no último terço na definição e na finalização porque o Benfica criou algumas oportunidades o cabeceamento do António Silva e outras oportunidades que poderia ter aumentado e creio que contrariamente a maioria dos adeptos benficistas e eu passei a ser um crítico agora para um bem feitor da equipa de Roger Schmidt mas não é o caso é apenas a minha opinião boa vitória para o Benfica excelente vitória para o Benfica apesar de ser pela margem curta eu creio que tudo aquilo que a equipa fez dentro do campo acabou por agradar não uma excelente exibição mas uma exibição segura sólida e que lhe traz sustentabilidade para os próximos jogos